Não, não faz isso. Eu já tá na ronda de pista aí, rapidão, vai. Bora, bora, bora ou nem? Eu tô no pista. Mano, ô Lato. Pô, peraí, velho. Tá com delay aqui o áudio da minha stream, velho. Nossa, aí deu problema, velho. Como assim? Corre. Que isso, mano? Corre essa, velho. Meu Deus, eu fiquei ó, tá com problema, mano. Mano, que... Tá, bora. Bora, gente. Bora, bora, bora. Eu vou matar o Eder. Olha, Karol. Ela pegou, viu, Karol. Tá com o... Tá com o áudio atrasado? Caralho, noc. Ô, tem como dar um pausezinho aí, não? Bojinha? Olá, tudo. Não para de me perguntar de você aqui na minha live, Lato. Meu Deus do céu, cara. Claro, velho. Meu Deus, mano. É, amigo, você é mais físico. Essas coisas... É, velho. Jarela, brincou. Ok. Ó, ele sabe que o Lato com a 233 era um combate com a primeira ou ruim. Voltou? Caralho, você é muito god, velho. Liga. Nossa, Naki é god, velho. Ai! Naki! Nunca mais te elogio, velho. Caralho. Trapa isso, velho. Vamo lá, vamo lá, cabecinha. Dois, dois, cabecinha. Tinha, do cabecinha. Mas tem um, tem outro. Ai, não tem um banco. Olha o Lato, mano. Não, peraí, olha o Lato, não, velho. Cabecinha, jango. Naki, a Redis desconfigurou tudo aqui. Vai ser manucão, mano. Quem é que é a baga do Lúcio? Treu o bago, hein? Tá melhor meia. Baguei. Baguei outra. Baguei o flashbang. Matei. Liga, liga, liga. Ai, virou alp. Peraí. Pouso, não sei nem por que eu apaguei isso aqui, né? Nossa. Ai, ele parou o carro. Peraí, parou. Liga, liga, liga. Janela. Liga. Tem default, default. A gente tá default. Tá puxando, acho. Nossa, galera, incrível. Dropping aí. Do nada, né? Escapou, escapou. Do nada. Bora lá. Oi. Drova no S. Opa, escutei só agora. Tinha escutado. Eu droppei o que eu quero, velho. Não. Dinheiro é meu? Dinheiro é meu? Quem começa o vindo do policial dentro de mim, mano? Eu mesmo, eu mesmo. Ah, morri na smoke, velho. David é muito bom, velho. Boa, David. Puxa o ateu. Caralho! Microfone. Microfone, mira. Acho que assim tava estranho. Ai, não aguento, mano. Nossa, eu sou muito bom rodando palácio, Isabela. Aranha! 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 Meio. Tranejão, tranejão. Ah, outra é bom. Ah, fez já. Eu peguei o Luiz. Nossa, muito amiga. Peguei o Luiz. Peguei o Luiz. Peguei o Luiz. Deixa eu pausa aí pra mim, mano. Arrati. 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 Caralho, mano. Olha o gerito, velho. Estou fazendo força. Joga ele na base aqui. Basicamente. Aê! 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 Onde o cara tá? Olha lá, a cabecinha, ó. A cabecinha, amor. Peguei o Luiz. Vou plantar pra base. Primeira base. Peguei a base, peraos. Longa. Peguei mais uma longa. Olha lá, ó. Olha o suporte do pai. Peguei. Tem meada. Olha. Olha só. Nossa, foi... Saiu glocando mesmo. Foda-se. Algum problema? Algum problema. Eu falei pro? Eu falei pro, velho. Problema. Eu falei problema. Ruxa B, ruxa B. Eu lá tô pra fazer McDoorot. Ruxa B. Vai, 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 vai. 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 Cara, eu não tô falando pra você dar certo. Eu não fiz isso. Ah, eu não fiz isso pouco nenhum, mas eu sou pra avisar. Parabéns. Ah, era pra fazer? Eu falei 455 vezes, né? Ah, mas é porque sempre é a Karols quem faz, tá ligado? Sim, você sempre em trozo. E erra. Ai, meu Deus. Pô, tem um cara aqui na direitinha aqui do mercado, velho. Tá aí, na sua esquerdinha. Na sua esquerdinha, leve. Não mais. Se preste, tem que eu dos não precisar, velho. Plantei pro Helio, viu? Carol, você tá aí? Sim Então você, tipo assim, não vai voltar no jogo porque você tá curtindo coisas no Twitter Também Fala que eu vou pra Galiga Pera Passou a ele, velho, sabia Eu tô a janela Vai Lato Faz 2B, Lato Oi, eu não escutei Você tá indo Nossa, não fala mais comigo, velho, sério mesmo, não fala É, mano Não troca a perna pra lá Nossa, velho, sério Eu sou o CT Eu sou o CT Eu sou o CT Se eu tivesse de P2000, eu matava esse cara, velho No mínimo dois, tá ligado Aí eu vou ter que ficar seguindo essa cal aí, velho Então tá bom, eu nunca mais te dropo Nunca, nunca, você não Nunca mais Ah tá Você para de travar aqui Ó lá, ó, ó, ó lá, ó Fala a boca pra você, velho Vamo falar que eu caguei, tá ligado, mano Vamo falar que eu caguei, mas na real eu não caguei, velho Fala a boca pra você, velho Você sai daqui, Zé Tô mirando palácio Ele tá rato, velho Que rato o quê, velho? Tá fogo Acho que tomou, mano, não é possível que eu não acertou Tomou, tomou Ai, esse time Ai, isso Entrou? Tá dando olha aqui, muito torta, mano Tô dando mole aqui, primo Ai, palácio Nada rato, rato é meu Tem um B aqui na boca Palácio voltou, palácio voltou Vou pagar uma meia, Carol Você abre e você rasga Não vi nada, né? Paguei Só isso, só isso Palácio Entrou a caverna, baga Tetris Não tenho Não tem 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 Meu Deus Alguém ia morrer na faca ali, viu, mano Não ia, eu ia matar Mas, nossa, o cara saiu correndo, velho Que isso Tem caverna Ai, help Vem, vem Vem, vem Vem, vem Meu Deus, quando eu sair, velho Vai ficar atrás do Tetris Tô pulando Pro rato Mano, pare de comer sanduíche, hein Ele tá pro rato ainda, velho Ai, um skin, um skin e um rato, velho Ai, 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 ai Meu Deus Mano, me ajuda aqui na A, velho Não sei nem quem que eu tô Meu Deus, mano, o que que eu fiz esse round aí que nem eu sei Correndo liga, correu jungle Então, mate, já tô ficando cego, tá ligado? Preciso de jogos, velho Spaw vai ser estourada da B, viu Dois meios Ai, é foda, velho Mais um meio Não, pra ajudar Ah, me ajudei, Carol Ajudei Tá feliz? Ai, tá embaixo do rato, velho Como que o cara tá embaixo do rato, velho? Não, o cara tá dentro do chão porque o rato já é embaixo do bagulho, embaixo do rato Tipo assim, não vi graça, velho Esqueira Diga, eu tô jogando a job, ó Pega Passou Esqueira Tô mirando pra trás Tá com ele na live Peguei um jungle Faz um morto Alper Sim É, em algum lugar Tá morto Caralho, Zebela só joga de Alper, velho Meu Deus, Zebela Claro, tá tudo forçado Que vergonha, velho Ai, vergonha É aquela famosa tag, né? Olha lá, olha lá Abre Alper nessa turma Olha lá, caverna, olha lá Caverna, caverna Já roubaram a Alper Caverna, tô dentro Matei o palácio Mata mais um, vai lá Liga, liga, liga Vou tentar aí Mano, um rato e um meio aí No meio do nada Tipo, no meio do nada Agora tá cadeira Agora é um Alper Vamos comer ele lá Tô lá, tchau, tchau Lá, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma